Em boa hora, se deu o nome de Camões a este prémio. Ao fazê-lo, os fundadores deste prémio libertaram Camões da redução ideológica que tantos anos o marcou. E assim, livre da sua catividade, pôde reencontrar-se como símbolo maior desta língua comum. Felizmente, hoje Camões representa um momento de perfeição da língua, de tal forma inovador e moderno, que estando próximo o seu quinto centenário, continuamos a lê-lo sem que seja necessária qualquer adaptação ou atualização. Uma língua cuja riqueza e plasticidade tornaram possível que Paulina Xiziane transposesse para os seus livros e transmitisse aos seus leitores a força da tradição oral que é própria da sua cultura. No momento em que o prémio Camões consagra a sua obra, lembramos que há 50 anos, em nenhum dos nossos dois países, Portugal e Moçambique, era possível falar ou escrever em liberdade. Foi nesta liberdade partilhada que nos reencontramos, que nos reencontramos e que seguimos. Paulina Xiziane faz parte dessa geração, que viu na literatura um lugar de emancipação pessoal e coletiva, e cuja criação literária responde a uma necessidade profunda de interpretar e representar a identidade e a cultura do seu povo. Pioneira a vários títulos, foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. E é agora a primeira mulher africana e negra distinguida com o prémio Camões. E quero saudar o júri por esta justa escolha.